O cara tá filmando É isso aí É o meio Ele tá no quarto Vamos embora Não dá medo não Sobe, smile, sobe Vamos Nossa senhora Ai 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 Só espero que não venha pra frente Porra Porra Nossa Porra 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 Mano do céu Passei mal Já parou já Mano Sai descer pela cara agora Porra Uuuuuuuu Eita Mano do céu Uuuuuuuu 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 Agora ele vai agindo Eu tô invasindo Uuuuuuuu Estou ficando bonito Umas É o que é muito bom Muito bom Igual desse Kamikaze que ele demora mais É, isso demora mais Oocê tinha lá 2 minutos 4 voltas Era rapidão, 2 minutos no máximo Esse daqui dá muita volta Agora aqui tá mais parado lá em cima De lá não parava muito Fez! Deixar praia! O cara tem que ver! Marcos olheu! Marcos olheu! Chup! 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 Fui! Muito bom! Marcos olheu Marcos olheu Marcos olheu Marcos olheu Marcos olheu Rando de vocês! É pra ficar morrendo! Tá porra, velho! Chegamos, irmãos! É pra ficar morrendo! Boa, Magda! Vai ter o Magda do olho, mano! Caramba! Já era, hein? Já era! Oi! Isso aí é gostoso! É o que eu mais gosto é desse! O que eu mais gosto é desse! Deu um... Praticamente um só desse é o Tomicado! Mas... Um pra cá toda! É, lá em todos! Mas o Tomahí era no booster! No extreme do Tomahí é o Tomahí, mano! É, esse também! A torre! Isso aí, acabou! Tô 4 minutos! Já chega! Olha, o cara tá passando! Tem que comentar o que você tá fazendo aqui, então! Cadê o Tomahí? Cadê o Tomahí? Vamos lá, Chikaton! Quem sabe me de novo? De jeito hoje! Tá mano, tá lotado a pena! Sei lá que é da hora! Uma coisa animada! Vamos gostar lá no samba, hein? Vai agora lá! Quero ver você, Tomahí! Quero ver você! Tá me sonando! Você vem cedo pra cá? 4 horas Tá aqui até agora Até agora O melhor é o Camikaze Deixa o seu like, deixa o seu like Olha a galera O que vocês acharam? Tá cheio da hora o bagulho Aí sim Entrei a galera aqui agora Começando o meu canal aí, beleza? Agora só tá meia, gostei O Barcelona Só dessa vez Tá lotado Olha o Cris, lotado Valeu, até a próxima Tchau Valeu galera Tchau 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 Tchau